Foi realizado nesse fim de semana na Praça de Esportes em Governador Valadares a final do campeonato de xadrez do projeto Mentes Brilhantes. Alunos do Ensino Público de Governador Valadares e outros sete municípios participaram do evento. A reportagem foi lá conferir, pode balançar. Mentes Brilhantes. O que você imagina quando escuta este termo? Seria um cérebro super desenvolvido ou pessoas com talentos naturais que alcançam façanhas extraordinárias pelas habilidades que têm. Pode até ser assim, mas aqui em Minas Gerais é bem mais que isso. Mentes Brilhantes é um projeto social de xadrez que incentiva mais de mil alunos da rede pública municipal e estadual. Na final, além de Governador Valadares, marcaram presença estudantes de Itumiritinga, Conselheiro Pena, Aimorés, Resplendor, Congonhas, Geseaba e Belo Vale. A Ana Luíza é uma das finalistas e olha, desde o começo do projeto ela aperfeiçoou várias jogadas. Tem até a favorita dela. Evolui mentalmente, né? Porque com xadrez você aprende a raciocinar melhor, né? A entender melhor as coisas. Então acho que melhorou bastante nisso. Eu gosto bastante do gambito da rainha. Você abre na dama e daí vamos correndo uma série de jogadas que vai depender das pretas. A iniciativa começou em fevereiro deste ano e já atendeu mais de mil alunos. A presidente da Associação Argos, responsável pela criação do projeto, explica como funciona o processo de seleção das escolas que participam e de que maneira as atividades contribuem para o desenvolvimento dos alunos. A gente entra em contato com várias escolas da cidade e aí vai a questão da recepção mesmo da escola, né? E está recebendo os alunos para poder participar do projeto. A gente arca com todo o material esportivo que depois é doado para a escola, fornece o uniforme para os alunos, além de um jogo de xadrez, que é para eles terem essa continuidade em casa, ensinar os pais, os amigos, terem a continuidade do xadrez. A gente tem muito feedback dos pais, dos professores, em relação à concentração dos alunos, em relação ao comportamento, que o xadrez trabalha muito a questão do raciocínio lógico, né? Então, a questão das matérias na escola, matemática, física, que são matérias de exata, tem, a gente identifica essa melhora, né? Tem esses relatos dos professores, dos alunos nas escolas, sobre essa melhoria depois de começar a jogar xadrez, entender, concentrarem, né? Para poder estar jogando. Antes desta final, houve uma etapa classificatória em cada núcleo participante do projeto nas cidades. 100 alunos, campeões em cada categoria, que vai de 6 a 18 anos, foram selecionados para vir a governador Valadares, neste fim de semana, disputar o campeonato de xadrez. Além dos nossos eventos, nós já tivemos GEV, JUV, JOJUV, nós também apoiamos eventos que outras entidades promovam, como este, por exemplo, foi promovido pela Associação Argos, que captou o projeto através da lei de incentivo, e não só este, como qualquer outro evento que a gente puder sediar e apoiar, a gente vai estar fazendo isso. O esporte, ele é muito importante para o desenvolvimento emocional, psicológico, físico, emocional da criança. E o xadrez, em específico, ele trabalha nos outros valores, além das valências físicas, motoras, trabalha o raciocínio lógico, desenvolvimento estratégico, isso ajuda na concentração, no desempenho escolar e na vida emocional do aluno também. Principalmente considerando essa questão pós-pandemia, onde a questão emocional ficou muito evidenciada, nessa carência de convivência com o outro. Então, o esporte de xadrez, ele é muito importante também para essa parte. O Murilo já aprendeu várias jogadas no campeonato de xadrez, inclusive a principal do jogo, o checkmate. Ela tem que encurralar o rei, tipo, pegar o rei e deixar ele encurralado. Vou desse jeito aqui. Aí está encurralado, deu checkmate. É, quando está encurralado, dá checkmate. Todo mundo fala a expressão, checkmate, né? É, mas pouca gente manja de xadrez. Sou louco para aprender isso. Eu tenho um amigo, Josué, 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 é, quase o Josué todinho. É, Josué, meu amigo Josué Aristides. Ô, Josué, você estudou comigo cinco anos na faculdade de Direito, não me ensinou a jogar xadrez? Ah, pelo amor de Deus. Mandar um beijo pro professor Anselmo, que apareceu na reportagem aí, bela reportagem, e também o Valber Cota, outro professor fera, ambos lá da Secretaria de Esporte.